Você gosta de charutinho de folha de uva? Eu adoro, tá? Mas a folha não serve só para fazer charutinho não. O chá da folha da parrilha de uva é excelente para hemorroidas e para varizes. Isso mesmo, você pega um bom punhado de folha de uva, ferve em um litro de água e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia para varizes e para hemorroidas, tá vendo?